Música Casas do conjunto habitacional no Porto Dantas, em Aracaju, foram invadidas nesta quarta-feira. Os ocupantes alegam precisar dos imóveis que ainda estão vazios. Tenho sete fios, não tenho aonde morar, moro em casa alugada. O dia que eu tiro só dá para pagar o aluguel e estou passando com a minha família. Eu quero uma casa para morar, porque eu vou morar debaixo da puta. Tem uns dez anos aqui que a gente está pretendendo ganhar nossas casas e a gente até agora não ganha. Tem gente aí que tem poucos dias já está ganhando casa. Como é que pode isso? A gente começou a invadir aí para poder a gente ganhar nossa casa, que é de muito tempo que sai casa aqui, sai casa lá e a gente nada ganhou em nossas casas. Algumas casas tiveram as portas arrombadas, mas a polícia militar foi acionada para retirar os ocupantes. Indignados com a prisão de duas pessoas, os manifestantes atearam fogo e bloquearam a ponte que liga Aracaju ao município de Nossa Senhora do Socorro. A polícia de choque foi acionada para conter a manifestação. Tentar desobstruir a via que os manifestantes tinham ocupado, tinham tirado fogo, mas chegamos aqui, conseguimos conversar com os líderes do movimento e eles de boa fé entenderam que a melhor forma de negociar era conversar, apenas solicitar a presença da imprensa e de forma espontânea liberaram a via para o corpo de bombeiros fazer a desobstrução. São mais de 500 casas entregues até o momento. As obras já foram concluídas, mas até quem já recebeu teme que as casas sejam invadidas também. A ocupação ocorreu durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã de hoje. De acordo com a polícia militar, os ocupantes invadiram casas que ainda não tinham sido entregues. E por conta disso, o governo do estado realizou hoje a entrega das casas de forma provisória. Ontem, nós começamos a entrega de 413 unidades que já estavam prontas. Nós temos aqui nesse grupo 167 unidades que estão em processo de finalização, faltando apenas alguns detalhes dentro da casa. E nós vamos fazer essa entrega hoje em caráter urgência, porque está previsto várias invasões, como já ocorreu pela madrugada, e o proprietário vai tomar uma posse provisória do imóvel para adentrar e tomar conta do seu próprio imóvel enquanto ele é finalizado.